Bom, estou aqui com o Felipe, jogador do União Santista, que hoje conseguiu uma grande vitória aqui contra o Garra pela Copa Guri de Futsal. Fala um pouquinho pra gente como é que foi essa partida aí e como é que foi pra conquistar essa grande vitória. Foi muito bom, nós deu o passo certo, marcação, gol. Hoje a equipe fez uma partida aí 100%, acertou tudo, conseguiu fazer tudo direitinho e por isso saiu com essa grande vitória aí, esse placar elástico. Sim. O que você achou aí da sua atuação? Fez um hat-trick, saiu bem satisfeito aí com a vitória, três gols? Ficou muito bom, fazer gol na Copa Guri não tinha nenhum ainda. E vai querer dedicar esses gols aí pra quem? E a vitória também? Pra minha mãe. Tá dedicado então, boa sorte pra você e pra sua equipe nas próximas partidas. Obrigado.